Mais uma obra que é um anseio muito grande lá da Comunidade da Paranorte, que foi objeto judicial também, se criou todo um problema que eu prefiro não falar do passado, para mim, passado é referência ou futuro a Deus pertence, então vamos viver o presente. Essa obra, ela parou todo um problema, a gente teve que esperar isso tudo se desenrolar, abrimos uma licitação, ganhou uma empresa, já demos a ordem de serviço e eu vou falar aqui o que a empresa me falou, a partir de, já está com a ordem de serviço na mão, quero acreditar que amanhã ou depois já dá início a começar a colocar, a mexer com a ecoenergia da escola da Paranorte, que realmente é uma necessidade muito grande, é uma reclamação muito grande, a escola em si, lá a escola fisicamente falando, ela não está das piores, o prédio não está das piores, porém, realmente não pode mais ficar sem energia lá.